E aí, galera? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro Roque e venho aqui falar um pouquinho a respeito de espiritualidade, o nosso tema, como os meus guias me entregam o que eu peço a eles. É um assunto interessante de ser conversado e a motivação para eu fazer esse vídeo aqui veio de uma intuição para que eu compartilhasse com vocês uma prática minha, na verdade um relato meu a ser feito, compartilhando, portanto, uma experiência pessoal a respeito desse tema. E aí eu vou contar justamente essa minha experiência, esse meu relato e vou exemplificar algumas outras possibilidades. E o que eu vou dizer, já quero adiantar que não é muito provavelmente nenhuma novidade para ninguém, mas é aquela coisinha simples que a gente muitas vezes deixa de entender e vai fazendo falta na nossa vida porque é o caminho para a percepção correta, muitas vezes, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, nós, claro, pedimos muitas coisas à espiritualidade. Temos a nossa necessidade de agradecer, devemos ser gratos por uma série de coisas, mas sempre temos os nossos pedidos também. Todo mundo tem as suas questões pessoais para resolver, todo mundo busca auxílio espiritual, né? E eu também, tá? Então, eu acabei de voltar agora de uma gira de Umbanda e me veio a intuição de compartilhar essa experiência e vamos lá. O que eu faço? Todos os domingos, final de tarde, eu gosto de dedicar um momento espiritual, dedicar um momento à espiritualidade me conectando com a energia dos pretos velhos, tá? Eu tenho aqui um altarzinho, muito simples, com as imagenzinhas lá. Aí eu vou e faço a minha firmeza, coloco uma vela, coloco uma canequinha lá com um pouquinho de café, o cachimbinho, né? E tá lá. As minhas imagenzinhas, até trouxe aqui para mostrar para vocês, é assim, tá? Bem simples mesmo. Preto velho e a preta velha simbolizando aqui para mim Pai Jacó e Vó Cambinda. E muito bem, eu fico ali, né? Coloco uma guia, um rosário com lágrima de Nossa Senhora, acendo a vela, coloco uns pontos de preto velho, faço uma oração, faço um momento de conexão ali e sempre nesse momento, então nesses domingos, final de tarde, eu peço para começar a semana, mais uma semana, com um pouquinho mais de sabedoria. Eu peço para que os pretos velhos, para que Pai Jacó e Vó Cambinda me proporcionem um pouquinho mais dessa energia maravilhosa dos pretos velhos, né? Que é a da calma, a da paciência, a da compreensão, para a gente entender um pouquinho mais do nosso papel na vida e realmente saber trabalhar a paciência, alcançar uma dosezinha a mais que seja de sabedoria, né? De todo o manancial de sabedoria que os pretos velhos têm a nos passar, eu peço ali uma colherinha disso por semana, tá? Eu tenho feito isso já semanas repetidas, tá? Chega no domingo, eu vou lá e faço, no outro domingo também, no outro domingo também. E assim vai, sempre que eu tenho a oportunidade, eu não pulo, tá? Tenho feito isso já há várias semanas de forma seguida. E é esse o meu pedido para começar a semana, tá? E o que que acontece? Eu tenho começado a observar qual é o resultado dessa minha prática, né? E algumas pessoas no meu lugar, de repente, largariam essa prática. Por quê? Eu peço mais calma, mais paciência, mais compreensão, mais sabedoria e, algumas vezes, eu sou um ser humano, certo? O que que acontece? Eu fico nervoso, eu me estresso, eu tenho pressa, né? Eu me irrito. Vai dizer que você não. Então, eu também. Apesar de você, muito provavelmente, achar o meu jeito de falar tranquilo, pelo menos bastante gente comenta isso. Eu não sei se vai ser o seu caso. É claro que eu também tenho os meus momentos de explosão, certo? Corre sangue nas nossas veias, ok? Passou a moto barulhenta, continuando. E nós temos esses momentos, então, né? Onde falta paciência, onde a gente se estressa, onde a gente se irrita com facilidade. E aí, o que que acontece? Então, eu não tô alcançando a calma, a paciência, a compreensão, a sabedoria. Eu não tô agindo de forma alguma com sabedoria quando eu me irrito, quando eu me estresso, quando me falta paciência, né? Quando eu explodo, tá? E aí, por que que eu falei que algumas pessoas no meu lugar lagariam? Ah, então não tá adiantando nada esse momento de oração, de conexão espiritual, porque eu não tô recebendo isso que eu tô pedindo ali, naquele momento, no domingo e no fim de tarde, né? Onde eu vou lá, nas minhas imagens, coloco a minha vela e fico criando aquela conexão ali pra mim. E ontem, por isso o relato compartilhado hoje, ontem, é que me veio o estalo. Nossa, que genial, né? Só que não. Por quê? Aí onde eu falei pra vocês, não é nenhuma novidade que eu vou dizer aqui. Foi a ideia, o sinal, o entendimento de que os pretos velhos, os meus guias, a quem eu peço, né? Essa colherinha de paciência, de calma, de compreensão, de sabedoria pra passar a semana, não iriam me dar isso assim, né? Olha aqui a sua calma, olha aqui a sua paciência, tá entregue a sua sabedoria, por sedex, olha que beleza. Não. O que que eles fazem? Eles me criam situações que me oportunizam a alcançar isso que eu tô pedindo, tá? Então, essa é a forma pela qual os seus guias te entregam o que você pede a eles. E muitas vezes a gente não entende, aí a gente se irrita, a gente acha que não funciona, né? Que não faz sentido, só que tá faltando a nossa percepção, tá? Então, eu tô pedindo a calma, a paciência, a compreensão, a serenidade, a sabedoria, E eu não vou ganhar isso de mão beijada. Surgem situações na minha vida que me permitem tomar o contato com a oportunidade de ter paciência, De compreender, né? De ter calma, de exercer um pouquinho de sabedoria, que é a nossa perseguição eterna, né? A sabedoria. Somos eternos aprendizes. A gente vai sempre tentando alcançar uma dose a mais, mas sábios mesmo nunca seremos. A gente vai buscando isso. Na busca é onde a gente consegue desenvolver as nossas ações positivas. Então, meu recado nesse vídeo é basicamente esse, tá? Como os seus guias te entregam o que você pede? Criando pra você as situações que te permitem a você fazer a sua parte pra alcançar o que você deseja, né? Quando você pede algo à espiritualidade, você faz uma solicitação, você envia um sinal, você movimenta uma força ao universo, tá? Em outras palavras. E aí, essa força também, então, se movimentou, porque você gerou esse movimento, e ela quer algo de você. Não porque exista uma barganha, mas é assim. Você quer sair daí, você quer alcançar algo mais. Vamos lá, né? A espiritualidade, os seus guias, o universo, enfim, te convidam, né? Te colocam no caminho pra você alcançar o que deseja. Você quer pegar o caminho ou você quer esperar cair no colo? Aí é que tá, né? Então, eu fiz o meu relato compartilhando o que eu peço pra toda semana. E veja, pode ser simples, mas é também muito rico, né? É fácil a gente alcançar. Calma, paciência, serenidade, compreensão. Não é, por isso que eu peço. Toda semana, no meu fim de tarde ali, junto com os pretos velhos, tá? Se você pede, por exemplo, mais dinheiro, porque você precisa, de repente surge pra você uma oportunidade de trabalho. É o caminho pra você chegar no dinheiro. E aí, você quer pegar o caminho ou quer esperar o dinheiro chegar? Você pede por um trabalho? Muitas vezes vai aparecer pra você um contato, alguém com quem você precisa conversar pra conseguir esse trabalho. Surge aquela situação, não o trabalho em si, mas a situação que te leva a conseguir o trabalho. O caminho se apresentou. Você vai pegar ou você vai esperar aquela pessoa falar com você, te perguntar se você precisa do trabalho pra ela te dar, tá? E assim pode funcionar pra muitas coisas. Pro amor, pra quem busca por uma melhoria de um relacionamento, né? Você deseja melhorar o seu relacionamento afetivo com alguém? Não espere que o seu parceiro ou a sua parceira, né? Que de repente, com quem você tá levando uma convivência difícil, cheia de percalços, né? Do nada se modifique com você e venha te abraçar e pedir desculpa por tudo. Você vai sentir no seu íntimo a necessidade de gerar esse movimento. Perceba, você quer a melhoria? Você quer mais harmonia? Aí você percebeu, você sentiu, peraí, né? Você pediu pra um guia espiritual, você pediu a espiritualidade, você pediu pra Deus, chame como queira, tá? Aí você sentiu aí no seu íntimo o que você quer, né? E o que você precisa fazer. Você vai fazer? Você vai pegar o caminho ou você vai ficar no seu ego? Eu não vou pedir desculpa, não. Eu não vou falar que venha lá o traste, né? Ou aquelazinha lá falar comigo porque eu tenho razão. Vamos melhorar como a situação assim? De que forma os seus guias podem te ajudar se você não se ajudou, tá? Então, esse é o grande recado. Essa é a grande ideia. O que a gente quer não vai vir assim, ó. Quando a gente pede. Mas o caminho se apresenta pra gente dar os passos aí, que nós temos que dar. E é grandioso dar esses passos. Depende de cada um. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora também, mas vale essa percepção. E eu fecho por aqui esse vídeo, tá? Não tinha, assim, muita coisa pra falar não. Também pra não me esticar. E como eu falei, então só pra fechar o vídeo, realmente não foi nenhuma novidade. É um relato muito simples, muito singelo, mas que de repente te ajuda a perceber alguma coisinha aí no seu dia a dia, como eu pude perceber. É simples, mas às vezes a gente se esquece. Certo, gente? Fico por aqui, então. Se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like no vídeo. Você pode ser membro. Clicando aí no botão Seja Membro, pra você ter acesso a conteúdos exclusivos. E tem o link da nossa escola virtual com cursos online também aqui na descrição. Então, acessa e vai lá conferir, tá? Um grande abraço a todos. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.